Elas não decepcionam, entram em quadra e mostram o quanto são boas. Em busca do bicampeonato, a equipe que representa Andradas é destaque na taça IPTV de futsal. O segundo jogo aconteceu no César de Pouso Alegre e foi goleada. O time venceu Machado por 17 a 2. No segundo jogo, Pouso Alegre venceu Itajubá por 4 a 3. Após essa rodada, a tabela de classificação ficou assim. Andradas em primeiro lugar com 6 pontos. Em segundo, Itajubá com 3 pontos. Em terceiro, Pouso Alegre com 3 e Machado não marcou pontos. A taça IPTV reúne 14 equipes divididas em 4 chaves. Andradas faz parte do Grupo A. O próximo desafio é no dia 22 de novembro contra Itajubá. Após a conclusão desta primeira fase, iniciam as eliminatórias e o bom desempenho da equipe demonstra que são grandes as chances de ser campeã. Parabéns meninas e boa sorte! Tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti